Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Vavo e hoje vocês verão um relançamento, uma reedição de um vídeo lançado em dezembro de 2017, quando o Boom Shakalaka possuía apenas um aninho de existência. Qual vídeo é? Companheiros de time que conseguiram um triple-double no mesmo jogo. E por que eu decidi relançar esse vídeo? Bom, primeiro, porque eu fui inspirado pela dupla Jamal Murray e Nikola Jokic, que no jogo 3 das finais da NBA conseguiram esse raro feito. Segundo, porque até o momento do lançamento do primeiro vídeo, só havia 8 ocorrências dessas na história da NBA. Contudo, desde então, com o pace elevado e a avalanche de triplos-duplos que nós estamos vivenciando, esta marca dobrou. Hoje já são 16 pares de companheiros com triplos-duplos no mesmo jogo. Roda a vinheta e bora pra lista. Antes da lista, eu duvido que vocês façam uma coisa. O botão de se inscrever tá aqui abaixo do vídeo. Se vocês tiverem coragem, cliquem nele. Mas só se tiverem coragem. Se não tiverem, eu entendo perfeitamente. A primeira ocorrência documentada de dois triplos-duplos no mesmo time foi no jogo 4 das finais de 1958. Bob Cousy, do Boston Celtics, terminou o jogo com 24 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Seu companheiro Tom Hinson, com 17 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Os Celtics venceriam esse jogo, mas perderiam o título para o St. Louis Hawks no jogo 6. Única final perdida por Bill Russell. Oscar Robertson é o segundo jogador com mais triple-doubles na história da NBA com 189. E era de se esperar que, em pelo menos um joguinho, algum companheiro conseguisse um também. Este companheiro foi Arlen Bucky Buckhorn. Em um jogo contra o Philadelphia Warriors, D. Will Chamberlain, na temporada 61-62, Buckhorn acabou com 19 pontos, 10 rebotes e 12 assistências, além dos 28 pontos, 14 assistências e 16 rebotes do Big O. Em março de 1964, jogando pelo Detroit Pistons contra o New York Knicks, os companheiros Donnie Butcher e Ray Scott também conseguiram o feito com performances históricas. Butcher conseguiu um triplo 15, com 19 pontos, 15 rebotes e 15 assistências. Ray Scott, que posteriormente seria o técnico dos próprios Pistons, com 23 pontos, 20 rebotes e 11 assistências. Em um jogo da temporada 68-69, o Seattle Supersonics derrotou o San Diego, hoje Houston Rockets, por 125 a 112. Art Harris, que era um estreante e que jogaria na NBA apenas 4 temporadas, conseguiu nesse dia o único triplo-duplo de sua carreira, 14 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Lenny Wilkins, que somou 10 triplos-duplos nas 4 temporadas em Seattle, terminou com 36 pontos, 14 rebotes e 14 assistências. Aproveito que na década de 70 não tivemos nenhuma ocorrência para pedir que vocês deem o like nesse vídeo. Peguei vocês surpresa, hein? Em janeiro de 82, a lendária dupla Karim Abdul-Jabbar e Magic Johnson conseguiu o feito em um jogo contra o jovem time do Detroit Pistons. Karim foi um monstro, com 19 pontos, 10 rebotes e 10 tocos. Magic teve uma noite normal de 26 pontos, 16 rebotes e 12 assistências. Pelos Pistons, o estreante Azeia Thomas acabou com 14-8-11. Poderia ter sido o único jogo da história da NBA com 3 triple-doubles, caso ele conseguisse só mais 2 rebotinhos. Falando em lendas, a sexta ocasião foi com Larry Bird e Robert Parrish. O jogo aconteceu em março de 87. Bird acabou o jogo com 17 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, enquanto Parrish conseguiu o seu usual duplo-duplo, 14 pontos e 10 rebotes, além de 10 assistências pela primeira e única vez na sua carreira. Aliás, Parrish só conseguiu dois triplos-duplos nos seus 1.611 jogos disputados, recorde da NBA até hoje, porém o outro foi com pontos, rebotes e tocos. Agora, Michael Jordan e Scottie Pippen. Eu sei que vocês estavam esperando isso. Ambos conseguiram vários triple-doubles jogando pelo Chicago Bulls, mas essa foi a única vez que eles alcançaram a marca no mesmo jogo. Jordan terminou com 41 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, enquanto Pippen com 15 pontos, 10 rebotes e 12 assistências. Era um jogo em casa contra o fraco time do Los Angeles Clippers, mas a partida foi apertada, 126 a 121 para os Bulls na prorrogação. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bull Chakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol, futebol americano e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês e se divirtam, mas, lembrando, apenas para maiores de 18 anos. A oitava ocorrência, que era a mais recente lá no vídeo de 2017, foi de Vince Carter e Jason Kidd pelo New Jersey Nets. Ela aconteceu em um jogo com prorrogação contra os Wizards no fim da temporada 2006-2007. Vince Henry foi insano com 46 pontos, 16 rebotes e 10 assistências, enquanto Jason Kidd teve apenas 10 pontos, mas também 16 rebotes e 18 assistências. A próxima dupla só foi alcançar a marca 12 temporadas depois, em dezembro de 2018. Num blowout dos Lakers contra os Hornets, Lonzo Ball acabou o jogo com 16 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Seu ajudante, um cara chamado LeBron James, também conseguiu o triplo-duplo dele. 24 pontos, 12 rebotes e 11 assistências em apenas 30 minutos na quadra. A décima vez que isso aconteceu foi com Paul George e Russell Westbrook jogando por Oklahoma. Na sua temporada de candidato a MVP, quando acabou em terceiro na votação, PG-13 acabou o jogo com 47 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Já o Russ conseguiu um dos 34 triplos-duplos daquela temporada, esse com 21 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. O Thunder derrotou os Blazers por 120 a 111. Agora vamos à segunda ocorrência nessa lista em um jogo de playoffs. Foi no quarto jogo das finais do Oeste de 2019, quando os Warriors varreram os Blazers. Portland liderava por 17 pontos no terceiro quarto, mas os Warriors viraram, venceram o jogo na prorrogação e fecharam a série. Steph Curry fez 37 pontos com 13 rebotes e 11 assistências, enquanto Draymond Green finalizou com 18, 14, 11. Em dezembro de 2019, em uma vitória do Heat na prorrogação em cima dos Hawks, Bama Debaio conseguiu um triplo-duplo de 30 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Seu companheiro Jimmy Butler teve 20 pontos, 18 rebotes e a décima assistência faltando 54 segundos para acabar essa prorrogação. Decora bem essa dupla. Agora, um jogo onde eu era o comentarista. Era o último dos oito jogos da bolha para o Memphis Grizzlies e eles precisavam da vitória para se classificar para o play-in. Jonas Valanciunas conseguiu o seu triple-double bem cedo, terminando com 26 pontos, 19 rebotes e 12 assistências. Já Morant já tinha 10 pontos e 10 rebotes também há bastante tempo e só foi conseguir a décima assistência, faltando 3 minutos para acabar o jogo nessa bola de 3 de Gorgie James. A ocorrência seguinte foi da única dupla que aparece duas vezes nesse vídeo, Bama Debaio e Jimmy Butler. Em uma vitória fora de casa contra o Sacramento Kings na temporada 2020-2021, Bama Debaio ficou com 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, enquanto Jimmy Butler com 13 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Em dezembro de 2021, LeBron James repetiu o feito com a camisa dos Lakers, mas agora com um companheiro diferente, o senhor triple-double Russell Westbrook, que já tinha conseguido com Paul George. Dança das cadeiras. Por fim, chegamos à décima sexta e última ocasião, até o momento, em que dois companheiros de time conseguiram triplos-duplos no mesmo jogo. Conforme citado lá no início do vídeo, Jamal Murray e Nicola Jokic conseguiram a façanha no jogo 3 das finais de 2023. Jokic, em um dia bem padrão, terminou o jogo com 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. O primeiro 30-20-10 da história das finais da NBA. Jamal Murray pegou o décimo rebote no último minuto de jogo para somar aos 34 pontos e 10 assistências. Essa também foi a primeira vez que dois companheiros conseguiram triplos-duplos de 30 pontos no mesmo jogo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vos pergunto, qual dupla tem potencial para entrar nessa lista? Meu palpite, Yannis Anteirocumpo e Drew Holiday. Mas eu quero saber o palpite de vocês. Digam nos comentários. Um abraço a todos e até o próximo sábado. Tchau. 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 Tchau.